A caça contra a dengue continua dentro e fora das escolas. É muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Ir atrás do mosquito, eliminar o foco, tem que se cuidar, tem que passar o repelente, tá bom? Porque só a gente junto vai conseguir combater o mosquito da dengue. Vamos conhecer um projeto que busca caminhos alternativos para a alfabetização dos estudantes. Com as rimas, eles conseguiram chegar a frases e depois conseguir chegar a um verso e depois conseguir chegar a um cordel. Um curso de teatro musical apresenta um mundo de possibilidade para os estudantes que ainda contam com um professor de peso, o ator Jarbas Homem de Melo. É um projeto muito inclusivo e isso me enche de orgulho e me traz muita felicidade porque eu realmente acredito na arte, na educação e na cultura. E ainda uma aula de skate para todas as idades. Uma coisa diferente, eu nunca tinha feito isso, né? Depois de velha, começar a andar de skate. O Boas Práticas vem para inspirar. E mostrar para você o melhor da educação. Interpretar. A palavra que tem origem no latim significa explicação. É ela que atribui sentido a algo. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, só significa alguma coisa porque você interpreta essas sensações. Não à toa, usamos interpretar também para falar sobre a função de atores que criam e dão vida a personagens. Nos palcos, artistas usam o corpo e a voz como instrumento de expressão. Eles também dão sentido às coisas. E hoje a nossa história será contada daqui, do tablado do céu Freguesia do O, a Zona Norte de São Paulo. É neste espaço que acontece o curso de teatro musical, que ensina técnicas de interpretação, canto e dança. Quem comanda essa turma toda é um nome de peso, Jarbas Homem de Melo, ator, cantor, bailarino. Um artista completo, que dedica carreira aos musicais desde os anos 90. Ao final desse dia, eu te espero... Do grupo 2. Do grupo 2. O grupo 2 tem que passar o grupo 1 pelos meios, tem que achar um lugar aí. Entre tantos espetáculos, já atuou em Zorro, o Fantasma da Ópera, os Miseráveis e Chaplin. Eu fui salvo pelo teatro, fui salvo pela arte, pela cultura. Então é uma coisa na qual eu acredito muito. A gente dá oportunidade, através desse projeto, é um novo horizonte, uma nova possibilidade, uma nova inserção. É um projeto muito inclusivo e isso me enche de orgulho e me traz muita felicidade, porque eu realmente acredito na arte, na educação e na cultura como desenvolvimento mesmo. Os musicais exigem do corpo todo a voz para cantar, os braços e as pernas para dançar, o rosto para interpretar. Por isso, as aulas são divididas nesses três elementos. Tanto ele no teatro musical, ele é bem abrangente, né? Eu procuro dar um pouco de noção de música, uma musicalidade, né? Porque eu falo para eles, olha, música é ouvir, voz é ouvir, né? Para quem não conhece, pode parecer estranho, só que aqui existe técnica até para rolar no chão. São coisas bem detalhadas, assim, que ajudam muito, gente. E isso eu nunca imaginei que ia ter tanta técnica, assim. É fundamental, né, você ter as três técnicas. Se eles não tiverem conhecimento de como ir para um chão, né? Como girar uma pirueta. Isso aí vai gerar lá na frente um problema sério, né? Vamos caminhando, isso aí! Tudo é importante, é claro, mas a aula de interpretação é a que mais abraça os alunos. Do lado do outro, fazer um grande círculo, pegando o palco inteiro. E essa pessoa vai propor um personagem de facilidade, uma pila, certo? A turma começa tímida, fechada. A rama começa, olha o círculo e volta aqui, vamos lá, círculo! Mas essa não é a ideia, esse espaço é para expansão, para ensinar a ocupar todos os lugares de corpo e alma. Grande, grande, pega o palco inteiro! A cidade pega o palco inteiro, o palco inteiro, aqui, ó, aqui, ó, 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 ó. Isso aí tudo, volta toda, bril, 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 bril. O primeiro personagem da nossa vila é... Dessa entrega, nascem os personagens improvisados na hora. Ó a banana, ó a laranja, vamos bem! Aqui, será que é? Vamos entrando! Essa cidade tá vazia ainda, essa vila tá vazia! Eu sempre falo que no teatro não tem errado. Não tem, eu estou fazendo errado a minha cena. Não tem, quando você vai compor um personagem, ah, eu falo, ó, eu queria um personagem assim, ele vem trazer, ah, mas tá certo! Não, não tem certo! Tem você saber o que você tá fazendo, o que você quer, e você saber o porquê está ali, e você acreditar, se você acredita, todo mundo acredita. O Brasil está entre os maiores centros de produções de teatro musical do mundo, uma modalidade que explora a arte em sua totalidade e forma artistas multifacetados. Pra você fazer teatro musical, a gente fala que é a arte dos três cérebros, né? Você tem que ter essas três técnicas muito apuradas pra conseguir se comunicar dentro dessa linguagem específica que é o teatro musical. É também uma maneira de, não de inserir no mercado, mas de abrir essa possibilidade pra que as pessoas aprendam a fazer um teste, a fazer uma audição, pra tentar se colocar também e seguir seu sonho. Mas as aulas ajudam também em coisas mais simples. Nas festas de família eu não cumprimentava ninguém, e aí quando eu fiz a minha primeira experiência no teatro, me abriu assim, tipo, nossa, como esse mundo é incrível. Atenção e... A gente era muito quietinhas, miudinhas, a gente não falava com ninguém que nem ele, mas aí a gente começou a entrar no teatro e a gente começou a conversar com todo mundo, falar bastante, né? Bastante, até demais. A Gabi não precisou driblar a timidez, o encantamento com a arte aconteceu à primeira vista. Eu comecei a fazer teatro na igreja, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, e eu vi uma peça muito específica de uma companhia cristã. Primeira vez que eu vi, eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Essa é a segunda edição do curso, que atende hoje 36 alunos de 9 a 21 anos. A gente teve notícias da primeira edição, né? Então a gente soube de pessoas que foram contratadas por emissoras de TV, a gente soube de jovens que entraram no teatro musical e estão atuando em espetáculos que estão acontecendo em São Paulo e em outras regiões do Brasil também. Uma dessas pessoas é o Davi. Depois de participar da iniciativa no ano passado, ele já fez audições para três musicais. Participou de audição para o musical do Rei Leão, depois veio Priscila, depois veio Matilda. Não está batendo na trave, daqui a pouco entra, mas assim, não parou em momento algum. O Davi definiu o curso de teatro musical como um encontro. Quando finalizou o curso, eu senti que era isso que eu queria pra vida, como se eu tivesse encontrado o que eu queria fazer pra vida. Por isso que eu me encontro. Essa palavra apareceu muitas vezes nas falas dos estudantes. É como se eles tivessem esperado a vida inteira pelo encontro com o palco. Já sofri bastante bullying na minha escola por conta da minha cor, por conta do meu cabelo, por conta da minha boca, um pouquinho de tudo. Então a gente sempre se sente muito inseguro. Então quando eu entrei aqui no teatro, eu percebi que todo mundo gostava de mim do meu jeito. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, é isso. Aqui todo mundo gosta de mim, aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa, é onde eu me encontrei mesmo. A segunda turma do curso se forma em maio e prepara um espetáculo de encerramento. Pisar no palco pela primeira vez e ainda pra fazer uma releitura de um dos principais musicais do mundo, os Miseráveis. Tudo isso com orientação de grandes profissionais do mercado. Só mesmo a educação pra fazer um roteiro desses é possível. Enquanto os alunos entram no tablado para dar vida aos personagens de Os Miseráveis, eles também ganham um pouco de vida. Eu, quando eu chego nessa idade que eu tô, eu sinto que eu tô orgulhando a criança que eu era, fazendo o que eu quero desde pequeno. O teatro tem um poder, é realmente incrível. Nem todos vão ser profissionais. Mas não tem problema. Com certeza sairão melhores seres humanos. Eu sou o melhor ser humano. Isso aí é uma certeza. Postura humana, modos que se conecta com as pessoas, aprende a ouvir, aprende a se expressar. Mas e o futuro? Meu sonho é ser um ator de musicais. Eu quero viver tudo isso, eu quero brilhar lá na frente, estar da freixão, da telinha, da novela, do filme, ou estar aqui em cima desse palco, atuando muito. Um, dois, três... Atuando e interpretando, porque interpretar é o que atribui, de fato, sentido às coisas. Olhares atentos e curiosos. Em um espaço interativo, colorido. Um lugar criado especialmente para eles, os bebês e as crianças. Estamos no céu Pinheirinho, Luiz Gama, na zona norte da cidade de São Paulo, para conhecer a Bebeteca. É de primeiríssima infância. Então é lá dos bebezinhos, que nem tem um ano ainda de vida, para você estimular tanto o aspecto cognitivo, o motor, a desenvolver a fala da criança, a desenvolver todas as questões de resposta que a gente faz, de mostrar e a criança responder interesse para aquilo que a gente está gesticulando com ela. O projeto se materializou no formato de biblioteca com livros, brinquedos e atividades que estimulam as habilidades cognitivas. Aqui a gente tem alguns brinquedinhos mais para bebês, crianças pequenas, que são os que fazem barulho e algumas fichinhas coloridas. A gente também tem a área ali da cozinha, que geralmente é criança um pouquinho maior. E os bebês também adoram ficar ali no tapetinho, na caminha. Já as crianças maiores de 3, 2 anos e meio, elas gostam muito das capas, das fantasias de brincar de faz de conta, que elas já estão nessa parte mais lúdica. As mães também se sentem acolhidas e seguras com o trabalho desenvolvido pelas monitoras do espaço. Só de você poder estar junto, de participar desse momento com ele, é um lugar que adequa tanto a gente como o pai, e o neném se diverte, se solta. Você poder participar, de ter um espaço pensado para os dois, é sensacional. Outra mãe que está sempre presente é a Aline. A sua filha Vicky tem síndrome de Down, e toda semana elas marcam presença no projeto. Eu fico muito feliz, porque a Vicky foi um lugar de muita inclusão, respeito. Eu vi que a minha filha não foi tratada com diferença aqui. Para mim, por isso que eu volto toda semana, para ela brincar aqui, porque o tratamento é excelente. As atividades pedagógicas estão fazendo a Vicky ter muitos ganhos em seu estágio de desenvolvimento. É muito simpática. Ela manda beijinho, ela, tipo, a gente faz uma coisa, ela olha, às vezes ela tem uma reação, faz uma dancinha, e ela também tem uma boa relação com as outras crianças. Ela é bem curiosa, tipo, ela fica olhando, assim, e ela gosta muito do espelho. Hoje, toda a comunidade em torno da escola pode contar com essa ajuda do projeto. A gente não tinha um espaço para a gente vir com os bebês. A gente sempre teve um espaço aqui na comunidade de parques e outras coisas, mas com crianças sempre acima dos seis anos, sete anos. Mesmo sendo uma proposta voltada para os bebês, as crianças mais velhas aproveitam o lugar para entrar no mundo da fantasia. Eu gosto de brincar. É verdade que essa é uma capa de poderes? Hum, eu acho que sim. Por aqui, brincadeira é coisa bem séria, viu? Que cheirinho de comida que está acabando de sair do forno. É isso, Aninha? Aninha, posso aproveitar com você essa comida? Você está colocando a mesa para a gente? Arroz, feijão, batata. Gente, eu amo batata. O que mais? Macarrão. Um espaço que estimula a imaginação, incentiva a autonomia e, principalmente, fortalece vínculos. Eles estarem sempre em contato com crianças aqui e sempre há crianças diferentes, né? Porque o rodo turno sempre tem crianças diferentes, eles brincam bastante. Você vê crianças, ah, o de três aninhos, brincando com o bebezinho. É muito legal. É no brincar que ela aprende. Então, a partir dessas brincadeiras, ela vai estimulando muitas coisas ali. Ela vai estimulando muitos aprendizados, tipo, o motor, ela vai estimulando a fala. Quando a criança vem, coloca um brinquedinho na boca, ela está estimulando, ela está conhecendo ali a boca, como que ela vai falar. São essas coisas. Na pepeteca, essa turminha aprende brincando. Não pense que é carnaval, viu? Porque essa festa já passou. Esses alunos estão fantasiados assim porque eles têm uma missão muito importante. Uma nobre missão que vai muito além dos portões da MF Paulo Duarte. Todo mundo preparado hoje para a nossa brigada? Sim! Vamos combater o mosquito? Sim! E não é qualquer mosquito, não, viu? A turma está unida para ajudar no combate ao Aedes aegypti, um mosquito transmissor de algumas doenças. Então, turminha, nós temos aqui vários mosquitos Aedes aegypti, né? Que transmitem a dengue. E não só a dengue, né? Nós falamos da chikungunha e da zika, vírus. E aí, o que acontece? O mosquito macho, ele se alimenta de sangue? Não! Quem que se alimenta de sangue? Aquele! Porque ela precisa do quê? Do sangue! Para fazer o quê? Do sangue! Os ovinhos, não é isso? Quero deixar bem claro que essa entrevista só foi possível porque eu estou de repelente, brincadeiras à parte. Esse foi um mecanismo que a escola encontrou para deixar a atividade um pouco mais lúdica. Estamos aqui do lado do mosquito, até com suas listras brancas. Me conta, o que você aprendeu sobre o mosquito, o Aedes aegypti, nessa atividade aqui da sua escola? Ah, eu aprendi que tem que ter bastante cuidado com as coisas viradas para cima para não encher com água e ter esse mosquitinho que pode transmitir essa dengue que pode matar a gente. Realmente estamos vivendo uma situação muito difícil como não vivemos antes, né? Apesar de já termos passado por alguns surtos aí também, né? E por conta disso, né? Estamos trabalhando muito com a conscientização porque a gente entende que, diferente de outras doenças, a dengue precisa ser uma conscientização coletiva. Não adianta eu cuidar do meu e o meu vizinho não cuidar. E lá vão eles pelos corredores da escola com um grito de guerra. Somos a brigada do Paulo Duarte Vamos combater o mosquito da dengue Ah, eu esqueci de avisar, editor, por favor, volta as imagens lá para a sala. Quero só mostrar que os alunos não saíram daqui sem repelente e sem luvas. Colocando a luva e passando repelente. Nós fizemos um combinado, a gente sabe que a situação é muito crítica mesmo, né? Nós temos várias áreas aqui de pontos de proliferação do mosquito. Então, assim, as crianças saíram daqui com repelente, com luva, todos vestidos adequadamente para poder fazer essa ação. Nós temos o acompanhamento da UBS, né? Que, então, é a saúde com a educação. E temos a orientação deles, porque, às vezes, a gente também pode se colocar em risco querendo proteger, querendo ensinar. Podemos nos colocar em risco também e, principalmente, colocar em risco o estudante, né? A criança e tudo. Então, é sempre com bastante segurança e até onde eles podem agir. Agora sim, vamos continuar essa missão. Uma parada na outra sala de aula. Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem? Sim! Vocês conhecem o mosquito da dengue? Dengue! Quais são os sintomas? Dor de cabeça. Porno. Manchas vermelhas no corpo. Pé. E o trabalho por aqui não fica só dentro da escola. Lá vão eles também para as ruas. Vamos coladeiros, brinco da dengue! Nas calçadas, param as pessoas para entregar os folhetos e dar as orientações. A importância da prevenção da dengue, cuidado com o lixo, com as plantas, com o acúmulo de água, tampar as caixas d'água, cuidar de onde colocar água para o animal também. Eles também entram nos estabelecimentos para falar com os comerciantes. Tomar a vacina e passar a neleite é muito importante também, tá? E a vacina já está chegando, então tá. Muito obrigada, tá? Obrigada! Além das orientações, eles procuram possíveis focos do mosquito e recolhem o lixo. É um verdadeiro mutirão contra a dengue. Hoje eu achei muito lixo, por exemplo, muita garrafa, assim, mais ou menos umas cinco garrafas e tinha, tipo, restos de comida jogado. Eu achei isso daqui, ó, tinha comida aqui dentro, tinha que jogar aqui também de novo. Nós achamos colheres, tampinhas com água. No percurso, eles estão sempre acompanhados por um representante do posto de saúde. Os alunos orientam, mas também são orientados. Meu nome é Arthur, eu sou agente de promoção ambiental aqui do posto de saúde do Teutônio Vilela. Eu ajudo a cuidar do meio ambiente, tá, de combater a dengue. E é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Ir atrás do mosquito, eliminar o foco. Tem que se cuidar, tem que passar o repelente, tá bom? Porque só a gente junto vai conseguir combater o mosquito da dengue, certo? As ações de combate à dengue, aqui na EMEF e Paulo Duarte, não saem da escola apenas com as caminhadas dos alunos, que também são muito eficientes, é claro. Muitas vezes eles encontram soluções muito mais tecnológicas. As imagens do drone ajudam a encontrar possíveis focos do mosquito no bairro. Eu acho que locais públicos, como a pracinha que a gente foi, que tem muita acumulação de lixo, de sujeira, que as pessoas jogam no chão, como enlatados, como garrafinhas pet que a gente recolheu, até potes de marmita que acumulam água na chuva. E depois da batalha, é hora de brincar um pouco, mas só se for de pega-pega com os mosquitos da dengue. Por que que tem que correr desse mosquito? Ele é perigoso? Sim, muito. Ele pode matar muita gente. Tem muitas, muitas doenças. E o que que você tá achando dessa ação aqui na escola? Ai, tô achando muito legal. E como eu já disse, brincadeiras à parte, mas que elas ajudam na educação e conscientização ou se ajudam. Foi um mutirão, né? Foi feito com a comunidade pra poder orientar e alertar sobre a situação que nós estamos vivenciando. Porque eles são da comunidade. Então, de repente, a fala, a escuta dessas crianças, talvez elas recolam um pouco mais que as nossas aqui enquanto profissionais de educação. Estudante que aprende a lição pode ter certeza, vai passar todos os ensinamentos adiante. São as crianças, talvez, as melhores replicadoras de informação e também as maiores aliadas nessa batalha contra a dengue. Ó, e ainda hoje você vai ver aqui no Boas Práticas uma pista de skate que mudou completamente a rotina de uma comunidade inteira. E achei o projeto muito lindo, né? Porque, ainda mais por ser aqui na, pela Heliópolis aqui, e você vê, meu, tá lotado de criança aqui. Vamos conhecer um projeto que usa o cordel como meio de alfabetização. Eu não sabia ler o mesmo. Aí eu vim pra cá, aí eu comecei a gostar de fazer cordel. É daqui a pouco, aqui no Boas Práticas. Não sai daí. Compreender os sons das letras, juntar sílabas, formar frases. Você já parou para pensar em quantas possibilidades são abertas a partir das palavras? São elas que nos permitem conhecer os universos dos livros, mergulhar em novas culturas e aprimorar a capacidade de nos expressarmos. O ciclo de alfabetização acontece normalmente do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. É nesse período que as crianças costumam aprender a ler e escrever. Mas e quando esse tempo não é o suficiente para que os alunos estejam plenamente alfabetizados? Foi essa pergunta que mobilizou a professora Mel, responsável pelo projeto de apoio pedagógico da MF Tenente Aviador Frederico Gustavo dos Santos, na Zona Norte de São Paulo. Jornal, agora não, ele já está na faculdade. A iniciativa atende estudantes por caminhos didáticos diferentes dos tradicionais e adiciona particularidades ao processo de aprendizagem. Aqui os meios usados foram a rima, a poesia, a dança e o cordel. A ideia de auxiliar os alunos pedagogicamente através dessas atividades surgiu do tema central que baseou o ano letivo, a cultura nordestina. Crianças, nós hoje vamos começar com as rimas. Mamadeira. Cadeira. Cadeira. Mamadeira rima com cadeira, gente? Sim! Mamadeira rima com cadeira e com o que mais? Mamadeira rima com? Cordeira. Com as rimas eles conseguiram chegar a frases e depois conseguir chegar a um verso e depois conseguir chegar a um cordel. Foi com essa construção que, aos poucos, as letras que pareciam confusas no caderno tomaram forma. Eu não sabia ler o mesmo. Aí eu vim pra cá e eu comecei a gostar de fazer cordéis. O cordel é um gênero literário popular. Os poemas são escritos em forma de poesia, originados em relatos orais e normalmente ilustrados com xilogravuras. Vocês sabem a importância do cordel para o nordestino? Porque antes eles não tinham comunicação com ninguém. Não tinha internet, muito menos rádio, celular, não tinha nada. O que eles fizeram? Eles faziam através da voz, da leitura. E já que essa turminha é craque em cordel, nada mais justo do que as crianças criarem em uma história para mostrar pra gente, né? Você pensa assim, na história da escola, na história da sua família, na sua história. Os temas passaram por comida. Macarrão é tão bom que aquece meu coração. Com o macarrão eu fico mais feliz do que no parque de diversões. Esse foi o meu cordel, as aulas com a professora Mel. Pela professora. Pro Mel, você é tão doce como o Mel. E você é tão legal que me leva ao céu. E adivinha só, pela TV Cultura. O que tem que ter esse cordel aí que vocês fizeram? O que vocês pensaram na hora de escrever para que ele ficasse assim, bom, com rimas? O que vocês tiveram que se preocupar para escrever? A gente teve que se preocupar mesmo na hora da escrita. Para a gente ver se rima ou não. Aí nós ficamos um minutinho pensando, aí nós escrevia, escrevia. Aí dá até a gente seguir a esse ponto dos cordéis. Hoje a TV Cultura passou perto da agricultura. Vi ela e me enrosquei na fivela. Depois fiquei na TV esperando a TV Cultura passar. Hoje a TV Cultura veio na escola. Não consegui comer carambola, então só tomei Coca-Cola. As crianças já dominam tantos cordéis que conquistaram um troféu no Festival Literário, criado pela Diretoria Regional de Educação Freguesia Brasilândia. Os certificados de participação foram entregues durante a nossa visita à escola. Apesar da criação dos versos ser uma construção divertida, ela é recheada de aprendizado. O Marcos tem 10 anos e aprendeu a ler na semana em que gravamos essa reportagem. Conquista que só foi possível por causa do projeto. Eu aprendi a ler com ela. É muita coisa boa e muita pode ficar mais esperta. O que para o Marcos é ficar mais esperto, é na verdade oferecer ferramentas para que o déficit no aproveitamento escolar diminua. Assim, todas as crianças têm a possibilidade de se desenvolver plenamente, com um olhar individualizado. O processo de alfabetização, de apropriação da escrita, a gente pensa que é fácil, mas é um processo muito difícil. Porque ele envolve diversas operações mentais, diversas abstrações. Então, algumas conseguem processar mais rápido, outras mais difíceis. E assim, nós não aprendemos de uma única forma, são de múltiplas formas, né? Trabalho que os próprios alunos valorizam. Melhorou muito desde antes. O quê? A leitura e a escrita. A minha leitura, a minha escrita. A alfabetização é uma fase importante do desenvolvimento cognitivo e social das crianças. E tornar esse momento mais leve e divertido, também é papel da escola. O cenário por aqui está diferente. Desde o começo do ano, o som mudou bastante. A novidade é aqui no céu Heliópolis. Em janeiro, foi inaugurada uma pista de skate que transformou o dia a dia da comunidade. Uma coisa diferente, né? Eu nunca tinha feito isso, né? Depois de velha, começar a andar de skate. O que você mais gosta de fazer aqui? Eu gosto de andar de skate. Ah, uma experiência incrível, né? Primeira vez, vem de uma pista, essas coisas. Bem legal. A pista já está sendo usada para o ensino de aulas teóricas e práticas. As aulas são oferecidas pelo projeto social comunitário. Demorou skate é vida. Seis anos de projeto, já passaram mais ou menos 1.500 alunos pelo projeto, de a gente poder dar skate para a molecada, transportar skate também para outras comunidades. E o projeto, assim, ele tem salvado mesmo, né? A gente entrega um skate. Muitas vezes a gente costuma dizer que a gente entrega, troca um skate por uma arma, né? Porque o skate, o esporte, ele traz vida para a molecada, né? Toda a escola, o trabalho de todos os professores, a união, ninguém faz nada sozinho, né? A gente se une juntamente com a comunidade, o céu que nos apoia. Além de proporcionar a prática de um esporte, o movimento também contribui para o lazer dos moradores da região abrangida pelo céu heliópolis. Você sabe andar de skate? Sim. Quantos anos você tem? Mentira. Eu tenho 35 e não sei. E como é que faz para andar de skate? Você colocou para aqui, no skate. E eu vou andar assim. E aí? Você vai de um lado para o outro? Eu vou de um lado para o outro e eu vou lá para o menino, onde ele anda. Ah, mas e se cair? Chora? Não. A palavra é integração. Hoje a gente tem aqui profissionais andando de skate. O Ítalo Penarrube é vários profissionais e tem a molecada que começou há três semanas atrás a andar que ainda nem tem skate, está andando junto com ele, lado a lado. Então você vê um profissional mandando um aéreo do seu lado e sua molecada, ela deita, né, Sarinho? Ela deita na cama e ela fala, meu, eu estava andando do lado do profissional hoje. Os benefícios das aulas são muitos. Possibilitam o convívio coletivo, a superação de desafios, além, claro, da oportunidade de se exercitar, o que faz muito bem para a saúde física e mental. Um pacote completo para o bem-estar. Até o Eduardo, professor de educação física, resolveu praticar. Os alunos aqui da escola ficaram bastante empolgados com a construção da pista e pediram para a gente estar trabalhando isso na aula. E como eu não tenho conhecimento, eu resolvi vir aqui participar como aluno aqui para agregar conhecimento e poder estar passando para os estudantes. Os professores ensinam, mas também aprendem com os alunos. É ótimo ele vir aqui, porque ele vai mudar a cabeça dele, ele vai conseguir melhorar as aulas em qualquer outro esporte e também vai incluir isso na grade dele. Eu vou aprender muito com eles. Alguns alunos estão aqui, já me ensinaram, me deram uma força. E é legal para eles estarem nesse papel de professor também e estarem ensinando o próprio professor. Eu acho que eles gostam bastante também. Bora, palma, galera! A gente faz uma roda primeiro para falar do que é o esporte para as criançadas. e a gente começa com um bate-papo, falando como é que tem que obedecer dentro de casa os pais, as mães, os avós, porque é uma comunidade que às vezes a criança está dispersa na rua. Olha o movimento, olha lá, de novo, três vezes, ó. Um, dois, três e arruma o pé de trás. Rapidamente vira. Quanto mais você proteger aqui, põe na pontinha do pé e protege ele. Põe na rua para pegar ele na mão, ó. Vai parar o rolê. Aí você vai agachar para pegar o skate? Não, você não vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Isso aí, vamos lá. A pista é do tipo streetball, onde oferece aos skatistas locais uma oportunidade para praticar em um ambiente moderno e seguro. A pista foi planejada para isso, para elevar o nível, não só para os iniciantes, mas para quem já realmente anda, está treinando e podendo desenvolver cada vez mais. Esse equipamento foi uma luta para a comunidade, né? Então, cada centímetro desse espaço foi projetado com a comunidade, com os skatistas e representantes dos skatistas aqui dentro de Heliópolis. Então, ele foi feito com muito carinho. Uma luta com muita emoção. A gente se emociona bastante de hoje em dia a gente atender essas crianças aqui no céu Heliópolis, porque a gente fazia esse trabalho que tem essa pista hoje, a gente fazia na rua com obstáculo. Nós fazia as rampas de madeira, as corrimão e as criançadas vinham. Aí, nós achamos a necessidade de falar, não, isso está pequeno, então vamos sonhar grande. Sonharam grande e agora o sonho se realizou. E achei o projeto muito lindo, né? Porque, ainda mais por ser aqui pela Heliópolis aqui, e você vê, meu, está lotado de criança aqui. Isso daí tira a criança de uma possível criminalidade, de alguma companhia amizade errada. E quando eu vi, de verdade, fiquei até emocionado. Você está há quanto tempo andando de skate? De você, mano. Quase um profissional já? Não, ainda não. Estou querendo. Você gostaria de ser profissional? Gostaria. Por que você entrou no projeto? Porque eu já tinha um skate, só que não tinha lugar para andar. Aí, depois que abriu aqui, minha mãe veio, me trouxe e comecei a andar, né? Já manda alguma manobra? Ainda não. E aí, o que você vai fazer para chegar a esse objetivo? Treinar bastante, né? Ah, é diferente, porque aqui elas chegam, elas se soltam, elas vão, sobem, descem, falam com todo mundo, saem cumprimentando todo mundo. Como é que foi ver sua mãe no skate? Ai, foi uma experiência... Foi engraçada? Foi, foi uma experiência diferente para mim e para ela. Por que que foi? Porque eu não sabia que ela ia querer vir para o skate, depois que eu vi, nossa, que tipo... E aí, você fica meio apreensiva com medo dela cair? Fico. Por que? Porque às vezes ela... Ai... Já estou velhinha, né? E aí, galera, como é que foi o treino hoje? Muito legal e eu achei divertido. Eu achei muito legal aprender várias manobras. E o que vocês mais gostam aqui? É de mandar manobra e de vir para a pista. E se cai, chora? Não. Como assim? Cai e levanta. Enfrentando quedas e desafios de dominar uma manobra, exigindo equilíbrio e coordenação motora, que esses alunos aprendem a importância da persistência e da disciplina na superação dos obstáculos da vida. Pratique esporte! Revorão, skate é vida! E ainda um festival de verão que reuniu participantes de todas as idades e colocou todo mundo para brincar. Então, eu acho que a vida da gente não é só isso, não é só trabalhar. A gente tem que se dar conta que o tempo passa, a gente envelhece e agora, mais do que nunca, precisamos cuidar da saúde. É o que eu estou fazendo. É no próximo bloco. A gente já volta. Deu um pouco de nervosismo, mas depois me soltei. E eu já fiz muitas vezes já isso também. A dança foi só o começo dessa história contada em cima do palco. Aqui, neste espetáculo, os alunos pegaram carona no metrô para mostrar o próprio bairro. O tema do enredo é Guayanazes, um distrito no extremo leste de São Paulo. É lá que fica a EMEF Alexandre Gusmão, onde estudam os protagonistas deste espetáculo. O tema da nossa amostra está concentrado na periferia, na nossa quebrada, Guayanazes. Falaremos sobre a cultura da periferia, a violência da periferia, a origem de Guayanazes e a história de Guayanazes. Esse ano a gente escolheu Guayanazes porque a gente queria fazer um fortalecimento do nosso território. Muito por conta de eles valorizarem o lugar onde eles estão, que muitas vezes eles querem. O sonho deles é sair daqui e eles não conseguem perceber as coisas boas que talvez existam no bairro. E os problemas também, claro. No decorrer do ano a gente vai fazendo todo um trabalho de pesquisa. No caso dos nonos anos, eles fazem a pesquisa voltada para o TCA, o trabalho colaborativo de autoria. Nesse trabalho eles escolhem os temas e todos eles tinham que escolher temas voltados para os direitos humanos, mas ao mesmo tempo estudando o território de Guayanazes. Como podemos dizer que só porque ele era preto levou um tiro? Como podemos dizer que só porque ele era preto foi morto por alguém que não serve de exemplo? Todos os anos a escola trabalha um tema gerador de conhecimento, em que toda escola se envolve na realização de pesquisas. Guayanazes eram uma tribo indígena. No começo eu só sabia que os indígenas vieram para cá e tudo mais. Só que depois que eu fui estudar mais um pouco, eu percebi que a tribo Guayanazes veio da África para o Brasil, para a América. Entraram no Brasil e depois vieram para o Guayanazes, que aí virou a tribo Guayanazes. Por isso ficou o bairro Guayanazes. Isso. Você gosta de morar aqui? Muito. O que tem aqui que você mais gosta? As praças. E melhor forma de mostrar esse conhecimento todo é através da arte. É assim que eles se comunicam, contam a história e se manifestam. Só estamos pedindo visibilidade, uma visibilidade diferente da que já temos. Queremos que os artistas da periferia cheguem mais longe e queremos que as músicas que saem da periferia cheguem mais longe. É isso que pedimos. Começou como uma periferia, mas hoje em dia a gente alcançou outros patamares, né? Não é mais uma periferia. Aqui só está evoluindo a cada dia. Um dia meu marido me acordou gritando desesperadamente, falando que viu uma menina loira de vestido branco, ilustroso, no fundo do quintal. E a diversidade de arte é grande. História de terror? Tem também. Na realidade, são contos escritos pelos próprios alunos que retratam a realidade de Guayanazes. Faz parte do currículo de língua portuguesa, escrever contos. Mas aí a gente expandiu a ideia, a partir de uma ideia deles mesmo, de escrever contos de terror, de histórias que eles vivenciaram, os familiares deles vivenciaram no bairro. Então eles trouxeram, coletaram essas histórias e a gente trabalhou a reescrita no formato do livro, que foi a história que eles contaram. Pesquisar, estudar, escrever e falar sobre o lugar onde moram trouxe sim um aconchê. Vem a cabeça futura, sim, mesmo. Vem a cabeça algo familiar, algo de lar, assim, né? Acolhimento, assim, isso vem na minha cabeça. Você sempre morou aqui? Sempre, sempre. Pretende mudar? Acho que não, acho que eu quero continuar ficando aqui, né? É bom ficar onde você nasceu, crescer e tentar melhorar, né? A união, acho que eu creio melhor. Unir e transformar o lugar de origem é a arte e a cultura cumprindo o seu papel. Entender, né? A potência, acho que mais do que formar para a cidadania, é entender a potência também da escola pública. Os nossos meninos, nossos estudantes, nossos professores têm essa potência, essa possibilidade de transformação. Quantos e quantos meninos que estavam nesse palco sofreram violência, estiveram à mercê de tantas situações que são aqui da periferia e aqui eles tiveram um momento de brilho, de aplauso, de emoção e de qualificar, né? Que esses meninos são potentes e que nós, enquanto coletivo, enquanto escola pública, acreditamos neles. O coração está batendo forte até agora. Muito emocionante ver que os objetivos foram atingidos. Nós tínhamos em mente que eles fossem protagonistas, né? E foi plenamente atingido, vemos as famílias felizes também e que eles puderam, inclusive, comunicar o resultado das pesquisas que eles fizeram sobre a origem do bairro. A mostra é muito mais do que apenas um evento escolar, é uma manifestação de compromisso da educação com o espaço em que ela está inserida. É o fortalecimento de laços entre escola, família e comunidade. Parece praia, mas é muito melhor que isso e eu sei que é difícil. Mas é uma atividade que une esporte, inclusão e um campeonato de jogos de verão que já mudou a vida de muita gente, viu? Dá só uma olhada. Sapadão de sol, família e amigos reunidos. O resultado não poderia ser outro. Aqui o esporte está mudando o estilo de vida de toda uma comunidade. Um ambiente que a gente se sente à vontade, que a gente conhece pessoas. E assim, o beat tênis, a gente percebe que não é só criança, adulto, jovem. Eu vejo pessoas de idade jogando. A gente vai na praia, a gente vê idosos jogando. Então, assim, isso é muito legal. Nós estamos nos últimos dias do verão, mas por aqui, um festival que leva o nome da estação mais quente do ano não parece perto do fim. Até porque o clima praiano que invadiu o céu, meninos, vem conquistando todos que colocam o pé na areia. E a opção de esporte é o que não falta. Tem o beat tênis e o beat vôlei para todas as idades. O vôlei adaptado, ele surgiu para a terceira idade. Então, é uma modalidade que não tem impacto de rebater a bola. Então, não tem essa rebatida, o aluno pode capturar a bola. Então, ele captura a bola, segurando, e pode passar para um amigo de uma forma mais tranquila para reduzir esse impacto. O festival foi criado exclusivamente para os alunos adultos do céu, que já participam regularmente das aulas esportivas, incluindo o público da terceira idade. É muito importante a gente passar um pouquinho da nossa vivência, né, como professores, para os alunos, né, sair do seretarismo, vir praticar atividade física, que é bem legal, né. Bom, eu acho que dá para vocês perceberem aqui que nessa quadra faixa etária não é uma questão. Gente de todas as idades. E aí, a repórter, é claro que vai entrar na dança, e eu nem preciso contar para vocês quantos anos eu tenho. Vou jogar, né. Tchau. Eu até tentei, viu, entrar no ritmo deles, mas a energia dessa galera é muito grande. A vontade de ganhar as partidas é tanta que os professores têm que dar uma segurada na empolgação das jogadoras. Sônia, deixa ela jogar o que ela quiser, Sônia. Não fica pedindo bola. Deixa ela jogar. Sou competitiva. Quando eu estou na quadra, eu quero ganhar. É que você entra na quadra, tem um bichinho que você quer ganhar, né. Ah, mas é assim mesmo, né. Faz parte. Ele não gosta disso. Ele fala que isso não é saudável. Mas não tem jeito, né. Você não entra numa quadra para perder, né. E não é só o espírito competitivo que dá as caras por aqui. A vitalidade dos jogadores é algo de dar inveja. E um exemplo dessa força vem do seu Jaime. Ao se aposentar como caminhoneiro, ele trocou as estradas pela bola e areia. Comecei com 59 anos de idade fazendo corrida de rua. Aí como eu moro vizinho do céu, minha esposa já fazia atividade aqui. Aí eu peguei gosto pela coisa e eu me exercito sozinho também. Incentivo é o que não falta para a Cristiane praticar exercício físico. Ser esposa do professor, tira um pouco dessa liberdade, tem uma cobrança em casa? Tem, muita. E essa é a parte mais difícil, né, porque a gente tem que lidar ainda com a cobrança. A Cristiane enfrentou um câncer durante a pandemia, mas isso não a desanimou. E foi justamente o beat tênis que a fez encarar o tratamento com mais leveza e a ter mais qualidade de vida. Eu me identifiquei com o beat tênis e para mim foi super positivo, porque eu consegui sair, né, daquela clausura que a gente fica restrita. Os bons exemplos são muitos. Tem gente se sentindo mais jovem e feliz. Olha, melhorou a minha saúde, entendeu? Melhorou a minha saúde que hoje eu me sinto um idoso com saúde de menino. Aqui o estresse e a depressão não entram em quadra. Tem pessoas que vêm com problemas de ansiedade, problemas de saúde mais graves, assim, e vão chegando no beat tênis, vê a possibilidade de se inserir dentro de um grupo, que isso é o que acaba acontecendo. Por isso que você vê famílias participando, você vê gente com problemas sérios mesmo, assim, aí acabam aqui sendo acolhidas e acabam ficando, ou seja, o esporte realmente ele tem essa força, ele tem esse poder. E entre tantos poderes, o da qualidade de vida é um dos principais. A gente deixa de ter doenças, né, essas doenças de cabeça, psicológico, fica mais amigável, aceita mais as coisas, aceita mais o outro e ele é diferente da gente, sabe? A gente vai ficando mais humano, sabe? O evento não tem caráter competitivo justamente para a turma focar em outras habilidades promovidas pelo esporte. Mas toda a superação vista é que hoje vale até uma medalha para comemorar as pequenas vitórias da vida. Obrigada, viu? Participar é bom, mas uma medalhinha não fez mal para ninguém, né? Sim, com certeza. Além da convivência, o esporte traz grandes ensinamentos, independente da idade. Eu acho que a vida da gente não é só isso, não é só trabalhar. A gente tem que se dar conta que o tempo passa, a gente envelhece e agora, mais do que nunca, precisamos cuidar da saúde, é o que eu estou fazendo. É isso aí, seu Jaime, o esporte é mais do que saúde, é um estilo de vida, uma porta para grandes recomeços. Independência é liberdade, apenas comece, que tal? Legenda Adriana Zanotto